A Nova Montana está em fase final de desenvolvimento e chega no mercado em 2023. Para garantir toda a robustez, segurança e tecnologia, nós rodamos uma extensiva bateria de testes aqui no campo de provas da AGM. Quer saber mais como fazemos tudo isso? Vem comigo em mais um episódio dessa websérie. O show começa aqui. São mais de mil testes realizados no campo de provas da AGM, que aliás é o maior do Hemisfério Sul. Toda essa infraestrutura à disposição dos nossos engenheiros para o desenvolvimento e validação das novas tecnologias que vão equipar os nossos produtos. Quer um exemplo? A Nova Montana vai trazer o mais sofisticado sistema de conectividade do segmento, que será capaz de fazer atualizações de software de maneira remota, sem que haja necessidade de se deslocar até a concessionária. Uma curiosidade. Aqui no campo de provas rodamos mais de 6 milhões de quilômetros por ano. Todos esses carros depois são descartados. Nos últimos 12 meses reciclamos quase 300 protótipos e 35 toneladas de pneus. E aí, quer saber mais sobre a Nova Montana? Então não perca o próximo episódio dessa websérie.